Olá, todo mundo! Como estão vocês? Espero que estejam todos bem felizes, porque a Easter está vindo! E olha só, a teacher tem uma clube do que está chegando. Eu tenho certeza que vocês estão se divertindo muito em casa, mas é bem importante que vocês não esqueçam do English, right? Então, a teacher vai fazer alguns videozinhos para mandar para vocês, para vocês não esquecerem da teacher, né? Então, como vocês sabem, a Easter is coming. Então, a teacher preparou algo especial sobre a Easter. Let's go! Então, a primeira coisa é um hello para vocês relembrarem das nossas English Classes. Vocês lembram como é que diz hello? Let's go! Quero ver um hello bem alto. Hello! Very good! E, people, como a teacher falou, hoje a gente vai falar sobre a Easter. Easter! E ali, por essa fotinho, vocês já devem ter uma clube, uma dica do que que é, né? Yes! Dei a paz com a Easter! Vamos falar sobre a teacher! Easter! Olha só! A Easter vai acontecer agora, nesse Sunday! Vai ser April 12! E a gente não consegue falar de Easter sem pensar em quem? No Easter Bunny! Que nem o Bob! No Easter Bunny! E é esse Easter Bunny que sempre traz para nós alguns Easter Eggs e também alguns Kinds of Chocolate! Yum, 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 yum! Hungry now! Eu tô com fome! I'm hungry now! Yum, yummy! So delicious, right? Agora, a teacher quer fazer um challenge para vocês. Eu tô longe, tô aqui do lado daqui. E vocês estão do lado daí? Então, a teacher vai fazer um challenge. A gente vai relembra as palavrinhas que a teacher falou e vocês vão falar bem alto do lado daí. Pode ser? Vocês têm que falar bem alto e tem que chegar aqui. Será que vocês conseguem? Let's go! First! Easter Bunny! Yes! Good job! Mais alto! Let's go! Easter Egg! And chocolate! Good! Let's go once again, ok? Easter Bunny! Easter Egg! And chocolate! Now, we are going to play a game. A gente vai fazer o joguinho bem rapidinho, ok? It's what's missing. Vocês lembram que nas nossas classes que a gente pegava umas câmeras? Took some pictures and closed the eyes. Yes? Hoje a gente não vai precisar close the eyes. A teacher botou ali na tela o Easter Bunny, o Easter Egg, e o chocolate. E vocês vão ter que descobrir o Easter Bunny, o Easter Egg, e o chocolate, e vocês vão ter que descobrir what's missing. E falar bem alto, ok? Let's go! Então, pay attention! Teste atenção no Easter Bunny, na Easter Egg e na chocolate. Porque alguma coisa vai disappear. Pay attention! 1, 2, 3, and... What's missing? What? It's the Easter Egg! Acertaram? Vamos de novo! Let's go again! Pay attention! Pay attention! 1, 2, 3. What's missing now? What's missing? O que que sumiu? What's missing? It's the Easter Bunny! Very good! Vamos de novo! Let's go again! Pay attention! 1, 2, 3, and... What's missing now? It's the... Chocolate! Very good! Acertaram todos? Lembrem que o videozinho tá gravado, então vocês podem voltar, relembrar as palavras e jogar quantas vezes que vocês quiserem. Vocês também podem fazer esse game pra nome pro Daddy de vocês e ver quem que acerta mais, ok? Mas, a gente tem que lembrar que a Easter não é só sobre Easter Egg e chocolate, né? It isn't! A Easter, it's about love. Isso mesmo! Love! E também, about staying with our family. E é por isso que a gente sempre fica com a nossa family no Easter. Eu sabia? E vocês sabem como que essa história começou? Foi aqui, ó. Com esse cara aqui. Jesus! Vocês conhecem ele? Yes! O Jesus was so good, so good, so good. Ele era tão bom pra nós que ele deu a vida dele pela gente. E é isso que a gente comemora. Ele foi levado por alguns bad guys. Umas pessoas que não eram tão boas assim. Levaram ele pra uma cross. Onde ele ficou. Infelizmente, ele morreu. Estou do seu. But, after three days, depois de três dias, three days, he resurrected. Ele voltou a vida, voltou pra nós, pra mostrar pra gente que o amor é muito maior que tudo.